Oi gente, tudo bem? Então chegamos aqui agora já na pousada que nós vamos ficar. Nós estamos fazendo uma viagem de lua de mel, tipo lua de mel, né? Pra comemorar o nosso aniversário de casamento. Em dezembro aconteceram várias coisas que não nos permitiram vir, né? E eu vou mostrar um pouquinho do quarto pra vocês. E bebe-ke-dee-dee. E eu trouxe meu lanchinho. Frutinho, ameixa, castanhas, patezinha de grande bico. E tem uma marmitinha que dá pra amanhã. Aqui tem berinjela, couve-flor e cenoura. Vou colocar ali na geladeira. E não vamos furar, né? Então saímos agora do mergulho. Foi muito, muito legal, né amor? No começo dá um pouquinho de medo, né? Do desconhecido. Mas tem um instrutor, ele vai guiando ali o tempo todo. Ele, parece que a impressão que dá é que ele enfia a cabeça da gente lá no fundo do bar. Falei que não tinha tantos peixinhos, né? Um pouquinho de peixe. O Nemo tava lá. O Nemo a gente vai continuar procurando ele. Tem que procurar o Nemo. Mas foi muito gostoso. A gente foi os primeiros, né? Chegamos e já chamaram a gente. Teve dois barquinhos. A gente foi no primeiro barco. A gente foi os primeiros a mergulhar. Eu fui profissional já, né? Esse aqui teve que voltar. Voltou pra respirar. Mas é bem tranquilo mesmo. Foi uma experiência muito gostosa. A gente só sentiu mais de não trazer essa multa, né? O Samuel ia pirar. É muito gostoso mesmo ver o fundo do mar, assim, tão próximo, né? E com certeza a gente vai voltar, né amor? Dá pra fazer... É... como que é? Eles fazem essa divulgação já pra fazer o curso, né? Pra virar aluno da escola. É uma escola de mergulho. Não é só um rolê, assim, né? O foco deles é realmente... É... Captar alunos. Mas é bem tranquilo. Não é nada apelativo, assim. Eles não ficam, né? Vendendo, nada. Aí tinha a opção de fazer foto e vídeo. Nós fizemos. Deixar as imagens pra vocês verem, né? A gente fez várias fotos lá embaixo. Com coraçãozinho, com beijinho. A gente deu até um beijo no fundo do mar. Bem romântico. É, todo mundo super atencioso. As meninas, os meninos, todos proporcionaram um passeio bem tranquilo. O instrutor que eu peguei não me lembro o nome. Mas ele foi bem, bem, bem... Deu pra bem. Porque eu fui muito bem. Fica aproximadamente uns 20 minutos no fundo do mar. E é uns 4 metros. É bem tranquilo mesmo, assim. Eu confesso que eu tava com um pouco de... São que falam. Não era medo, mas... Você fica na expectativa. Você acha que você vai nadar, sei lá, 20 metros pra baixo. Mas não. Bem tranquilo mesmo. Agora a gente vai dar um rolezinho de casal aqui, né? Curtir. Comemorar os nossos aniversários de casamento há 11 anos. Em dezembro não deu pra gente aproveitar. Não fizemos nada de diferente. E agora tá aqui, ó. Só nós. Sem cadeirinha. Sem mamadeira. Os brinquedos ali. Mas eles estão super bem, né? Eu acho importante também a gente ter esse momento de casal, né? Fazia uns anos que a gente não fazia isso, tá? A gente tava conversando. É a primeira vez que a gente faz isso, eu acho, depois do Samuel. A gente deixou ele uma vez pra viajar. Pra ir pra conferência profética. Porque a gente, né... Ele tinha um ano e pouco e tal. A gente não sabia como era também. Mas nas próximas ele sempre foi junto, né? Mas assim, a primeira viagem de passeio mesmo. E eu até pedi lá no Instagram pra vocês me indicarem, né? Pessoal me indicar o que fazer no aniversário de casamento. E muitas de vocês falaram, bombinhas, vai pra bombinhas, vai pra bombinhas. A gente conversou. Falou, não, bombinhas agora não vai rolar. Mas tá rolando uma promoção de mergulho. Vamos fazer mergulho? Aí depois eu peguei o endereço. Fui jogar no mapa. É 7km de bombinhas. Então vamos pra bombinhas também, né? Nós vamos ficar dois dias. Tá bom? Vou tentar gravar depois um pouquinho mais pra vocês. Beijo. Tchau. 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 Tchau.